Sejam todos bem-vindos, meninas e meninos lá dentro do pedaço Desejando a todos um abraço, só dei uma checada aqui em qual que tá meu time Que eu já não lembrava mais, tá? Esse aqui mesmo que tá no template Então, gente, vamos seguir então a história A gente parou, se eu não me engano o Carlos tinha falado que foi a gente no torneio, né? Agora a gente pode passar? Sim, a gente pode, ótimo Então era aqui mesmo Indícios de que é aqui mesmo Ó, é aqui mesmo, aí ó Galera aqui, cabelo de árvore de pinheiro Aí ó, Clay, aqui estamos nós Ah, ah, what do you think? Great building, ah? Sim É pra gente entrar no torneio, é isso? Mas eu não, não Eu tô no meio do jogo ainda, gente Será que se um bicho morrer no torneio conta? Porque eu não sei se os bichos vão ser tipo Tipo Battle or Subway, vai tudo pro level Sei lá o quê Ai, ai Se for, eu não vou contar não, hein, povo Brincadeira, vou ter que contar, né, gente? Mas peraí, hein? Tem que fazer o quê? Eu não consigo andar Ah, tá, consigo andar agora Não? Aham Participa Um drift veio Que é o único que tá aqui pra mim Ah, tem que ir o quê? Ah 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 Peraí, deixa eu olhar o Samary então Na galera Ah Pirulito Pirulito Eu acho que é bom Pirulito Eu acho que é bom ir, hein Aham Pirulito Tá completinho Eu vou de De Sinks Não Não vou Ah, eu vou com café sim Eu não vou não Vou Vou com Vou com esses três aqui Ó Ai Essa galera Que tá boa Um tá até de Leftovers Que é ótimo Nossa Já começa aí Eu contra o O Rug Rug Tristan Yarlene Por que que aquela pessoa É a única menina Por isso que tá rosa Ted Corre Jaren Larry Kleber E Hug Tá bom Então começa Começa eu Contra o Contra o Rug Nossa Cara Mas que maravilha Dois Movatos Um do Tronem Uhum Ah O Clay realmente gosta das coisas Bem iluminadas E barulhentas É Realmente Por isso que ele fica no Subtron Sobre No subsolo Que é muito Muito iluminado E barulhento Deixa eu beber uma água aqui Gente Já bebeu água hoje? Tem que beber Hoje é o que? O terceiro vídeo Que tá saindo no Natal Que eu tô fazendo Especial de Natal Que tá saindo um monte de vídeo Aí dá nisso Aí então Perguntou toda hora Vocês já beberam água hoje? Assim Eu espero que sim Eu espero que sim né Ao menos Se você estiver vendo isso No dia que tá Estão lançado E tiver assistindo Todos os outros Também né Se não tiver Se não tiver Aí fica difícil Se tiver assistindo um Cudi Aí sim Já levei uma água hoje Ai ai Eu espero que vocês estejam gostando Tá Desse especial de Natal Eu sei que não tem Nada de Natal Ou assim Nada temático Mas é algo que eu tenho É algo que eu posso entregar E eu sei que a série de Egglock Ela é mais amada Que a série de Zelda Infelizmente Porque eu amo A série de Zelda Eu amo demais Amo demais Até o episódio Tempo da Água Eu amei trazer Por isso que não parece No caso Foi o episódio Alguns dias atrás Uns dois dias atrás Sei lá Ainda assim Eu acho que vai ser divertido Vamos lá Hoje Hoje vai dar bom Eu já tenho certeza Já que eu vou ter que enfrentar O Jerry e o Khoris Logo depois Porque O jogo não ia colocar Tipo os personagens aleatórios Não Meu bicho é bom Mano Tô tirando Ganhei essa bagasta Ai Tá Vamos ver o que que Aconteceu aqui O Jerry ganhou E o Khoris também Obviamente O Hank Kleber Eu ganhei E o Jerry ganhou Exato Ah imaginei Na final vai ser eu E o Khoris Isso você não perda Para o Khoris Né Karen Cherry Very Larry Sherita Cherry É Vai cadaver Vamos lá O Jim Linder Do World Cup Não vai mandar World Cup Não né Se eu mandar World Cup Eu vou chorar Velho Ó Falou que ele tá tão emocionado Quanto Na primeira batalha Do ginásio E a música De Jim Linder Ainda Olha Evoluiu O bichinho Vamos lá É 25 Se for sempre Se for sempre assim Intimidante Mas não tem problema Não Pode tentar Intimidante Eu vou manter O Wing Attack Mesmo com Um ataque a menos Nossa Crítico Ótimo O Watchog Mano O último Watchog Que eu enfrentei Me deu um trabalho E foi aquele lá Que o Mario Não tocava Eu não tô ganhando XP não Né Se eu não tô ganhando XP a batalha Não conta Pior que eu não tô Mesmo Tô brincando Tá gente Eu vou contar Assim Mesmo Se eu não torneio Assim Eu não Se o Pokémon Morreu Morreu Né Fazer o que Caraca O Eméritos Tá foda Aqui nos críticos Deu dois críticos Fantastic Eu sei A gente ficou foda Mano Você lembra Do Zubac Que eu tava Essa Esse menino Aqui Jogar uns confetes Latelando Tudo Bora Agora vai ser O Chorus Ó O Chorus Da última vez Ele usou Os bicho elétrico Só o medo Agora que eu tô Começando com o Chorus Eita Tá com o Chorus Fight Fight Ó O público vai ao delírio Mandaram até o Shrek Ali Ó É Shrek Tendo que eu tô E o Chorus E o Chorus Ó Agora vai hein Galero Chorus vs Clever Vai falar Muita comigo A musiquinha tem Ele é muito louca Ó Ó Eu lembro quando eu encontrei a Nia Lula Mano Eu vou ter que tirar o bichinho daqui Vou colocar o Sink É óbvio né Os outros dois são voadores Eu não vou nem ferrando Que eu vou colocar o O O outro lá Já que eu não tenho Intimidência com nenhum deles Olha lá Começou de Thunderwave Tá ótimo Se eu não me engano Eu não posso usar Tem torneio Eu não posso Não Não posso Então eu sou obrigado A ficar Paralive Ele mesmo Super Sonic Pra não confundir Sink Confundir Porra Sink Vai lá Sink Isso é o único Que eu posso Usar aqui Por favor Me ajuda aí Eu não posso Colocar os voadores Na frente dele Querida Na real Eu até posso Que eu vou dar Um Close Combat Então Ai ai Vai o Pirulito Mirror Shot Desviou Close Combat Então Se ele sobreviver No Sturdy Eu dou Quick Attack Ah não Não teve Sturdy As defesas diminuindo Que é um problema Clinic Ah vou usar mais um Vou usar mais um Não tem Sturdy Você né Ótimo Eu espero Que o último Também seja Metal É um Elden Porra Ae me foder Nossa Vai ter que ser O Sinks mesmo Porque o outro É veneno Tá ligado Eu não posso Eu não sei O que é pior O Sinks Ou o venenoso Com meio HP Ó O Sinks O Caramba Eu não sei Que que é pior Se é o Sinks Ah Hillblock Ok Vamos curar mesmo Se é o Sinks Que tá com mentais Do HP No caso Ou Ou Ai meu Deus Tá tranquilo Ou o Emelentos Que tá Que na Que na Que na Polônia Poderia Pra dar Um Super Efetivo E morrer E o vencedor É Eu Cleber Ótimo Cleber É o campeão Do negócio Grandes merdas Vou ganhar Alguma coisa Vou ganhar Um item Vou ganhar Um Sei lá Um Lucky Egg Não sei Vamos meter o leite Pra ter ganhado E um BP Que bosta Tá bom Um BP Eu vou lá No Battle of the Sun Pô Ai ai Olha a Roxy Algumas batalhas Pra poder mostrar Ela quer lutar também? A gente que ela ia querer lutar Olha isso Tchau gente Falou Obrigado Valeu Um beijo Tchau Oh meu Deus Cabelo de Pinheiro E o Cherry Aí ó Eu mal reconheci você E o Cleber Passou o Tio correndo Aqui ó Uhum Tá Não 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 Precisa Enfiar o nariz Em coisas perigosas Ainda assim Ele foi lá O cabelo de Pinheiro Vai O Cherry Também vai E o Corys Fica aqui Com cara de bunda É o Corys Existem Existem duas coisas Coragem E estupidez E eu estou na estupidez Que eu também vou Opa Deixa eu primeiro ver Se tem algum item Aqui também Ciclo E Drowze Mas sim Vou dar só uma Nela Ah É Aqui tem Pokémon Aqui nesse lugar É uma Caverna Meu Deus Sai da bicicleta É uma caverna Posso capturar bicho Enic Passage Tenho quase certeza Que eu já capturei Um Pokémon aqui Deixa eu só dar uma olhada Se já Eu acho que já Eu acho que aqui é o esgoto De Caxina Não é Eu acho que aqui é o esgoto De Caxina Relic Passage É eu já capturei Um Pokémon aqui Não pode não Pensei que talvez Eu poderia capturar Um Pokémon aqui Mas não posso Eu estava acelerando Porque eu Achei que pudesse ser bom Eu acelerar o jogo Para Para dar uma olhada Se tinha coisa aqui Mas realmente Eu não posso pegar Ninguém aqui Porque eu estou Em um lugar Que eu já estive Antes E eu não acerto O caminho É incrível Pronto Ai cara Eu vou Eu vou me curar lá Deixa eu ir de bicicleta Mesmo que é melhor Vai Pô Eu já me curei Eu vou manter o time Só estou dando uma olhadinha Para ver se tem mais Algum item Mas eu acho Que não vai ter não Opa Tem sim E é na lata de lixo Zinco Tá bom Nenhum mais Não Acho que não Só para ter certeza Não Tem não Ok Então vamos continuar Seguindo aqui Só para ter certeza Também Se não tinha nenhum aqui Ué Que climatização Foi essa Gente Vocês estão entrando Por que está tão frio Ai gente Vocês estão Não Ih Meu Deus do céu Corre daqui Corre daqui Corre daqui Corre daqui Corre daqui Corre Corre Vocês estão malucos Gente Corre mano Olha o tanto de gente Mano Eu vou ter que lutar Com todo mundo Eu não vou ter que lutar Com todo mundo não Pelo amor de Deus Nossa O Koffing afastado Ficou com uma cara De maluco Eu estou de Zoroark Para começar Ótimo Slash Nem sei se O Coisa aprende De Aerobal Certo Vai tirar minha ilusão Slash Vai Slash De novo Opa O café foi revelado Ah Mas vai ser só um só Cada um Então está sussa Ah não Acho que vai ser só esses dois Aqui Que são os únicos Que estão olhando para mim Beleza Eu cuido de dois E o resto Cuida de cinco Super justo Vocês não acham justo Gente Eu acho justo Tá Slash Eu só estou dando Slash Porque tem chance De dar crítico Aí ó Acho que foi crítico Não não foi Ele morreu mesmo No caso Chance alta De dar crítico Chance de dar crítico Todo movimento tem Eu imagino E agora E agora Não Ah Opa Batalha em dupla Com o Terry Tá ótimo Parece que eu chamei ele de Terry Você nem se deu para perceber Olha que legal Mano Fazer uma batalhita Para com ele Um Golbat Eu tenho um Crobat A mesma Olha que sincronia bonita Olha que time legal Podia ser um Double Intimidante Pena que eu não tenho Ah é Mas eu também sou um Zoroark Esqueci desse detalhe Um pequeno detalhe Que eu não me lembrava Eu vou dar um Taunt No Grimer Porque eu não quero Que ele use Minimise Vai ser chatão Se ele fizer isso Swift Acerto os dois Certo Tiro a minha ilusão Slade Bomb Tá ótimo Ele me atacando Tá ótimo Eu vou atacar o Grimer Aqui Aí você ataca O voador ali Tá Vai lá Terry Confio em você Para derrotar esse Golbat Isso Ótimo O café vai upar Café vai upar Tem mais Ih tem um Liker Pergando E um Crocorrox E um Crocorrox Ah Não sei O que eu faço Aqui Eu vou dar Furry Swipes Que é o melhor Que eu posso fazer Já que os outros São Dark Mais um Ah Podia ser Podia ser mais Strange Ok Stab 80 de Power É um ótimo Momento E por susto Não põe em mim Provavelmente porque eu sou Dark E resisto Mais um Furry Swipes E pronto A não ser que o cara tenha mais um Não Não Já foi Hum Ai que susto Terceira vez gente A terceira vez que eu fui assustado No meio de uma gravação Ah Tá agora eu tenho que ajudar Nossa mano Mas vocês são Um band incompetente também Viu Consegue fazer nada sozinhos Tem que ficar ajudando todo mundo Também que a música é boa Tá Os dois sem quatro bichos A real Os dois sem dois bichos Que são quatro Ao todo Oh A Minha coitada lá Tá fazendo falta aqui Deixa eu usar a Cherry Vou colocar a Cherry Pra poder né Já que ela não é fada mesmo Não vai levar super efetivo de veneno Que é ótimo Take down Esse bicho não tá na hora de evoluir não Ou coisa Ai não Caralho Matou o próprio Grime Nossa a tia não aguentou Glória Quatthog Você é lutador hein Você é lutador hein Dá uma coisa nele E Ratcate Oh tu é lutador hein Vai se ajuda em alguma coisa Olha lá Ratcate Que eu vou atacar Sucker Point em mim Super effective Uhum Ó Pegou a confusão Já é ótimo Opa Ótimo E o super peg Nossa Ainda bem que eu desviei Cara Nossa senhora Vamos lá Vamos trocar agora Por Coloca o pirulito mesmo Cherry sai Pirulito entra E E E E porta fechando E Close Combat Vamos lá Ótimo Até que não tá tão difícil não hein Agora que eu resolvi parar de dar uma treinada um pouco Porque Eu achei que tava ficando muito fácil E a regra do negócio é ser um challenge né Challenge mode E eu achei que ainda E olha só mano Mesmo com challenge mode Eu achei que tava fácil Ó a pessoa aqui Convincente Eita Que que a gente deve fazer Se tá de brincadeira Não é possível Isso não é bom Esse foi o último Cadê o porlonho Cadê o porlonho Que porra tá acontecendo Eita Aham Se é um do Tá Alzinho Zulim Você De novo Você Ah Vamos usar Ah Meu Deus do céu Eita Shadow Shadow Triad Galera Tá me Que porra aconteceu Uhum Tá Eles vazaram fora mesmo né mano Superhuman powers Eles imobilizaram as pessoas e desapareceram Vão usar o tipo dragão pra governar o Nova A chefe da execo Nem stormazinha nova É mano Fica aí o mistério né Quem Que o nem será Que eu não consegui fazer o trocadilho Não consegui fazer o trocadilho Deu ruim gente O trocadilho O trocadilho falhou É isso A gente tem que aceitar Que o trocadilho falhou Eu não sei onde é que é pra ir agora Provavelmente pra rota 6 né Porque foi lá que Que eu fiz Ou então é pra eu usar aquele caminho lá Pra poder voltar Dessa vez não teve nenhum ovo nesse episódio Mas eu agradeço aí Todo mundo que tá assistindo Gente Sério Esse é o Terceiro Terceiro não Quarto vídeo de hoje É o quarto vídeo O quarto é o terceiro É o quarto Esse aqui agora é o quarto Vídeo De hoje No Natal E provavelmente vai ter mais ainda Então gente Vamos 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 acalmar aí A Vou acalmar um pouco Eu acho Talvez Ou não Ah é Eu ainda não vou treinar Eu ainda vou continuar Com esse time aqui Na próxima gravação Que ainda vai sair hoje Mas É isso meu povo Espero que vocês tenham gostado do vídeo E Vocês tenham bebido água hoje Feliz Natal povo Falou